Música Atenção as orientações, a Cacemes ofereceu aos papais e mamães beneficiários mais uma edição do casal grávido. Quais os cuidados necessários quanto a amamentação e também muitas dicas e curiosidades no cuidado com o recém-nascido. O segredo da amamentação é a paciência, porque o pós-parto é muito difícil, o peito machuca, então o que eu falo para eles é a paciência. Cada bebê, cada família tem a sua rotina, então os pais tem que observar esse bebê e fazer a rotina deles, fazer o que é melhor para eles, o que é mais seguro e o que eles vão se sentir mais à vontade em fazer. Com a pediatra, todas as orientações sobre vacinas, cuidados com a dentição e muito mais. Já a anestesista falou sobre os tipos de anestesia e também sobre cefaleia, a dor de cabeça pós-punção. Acontece em torno de dois dias depois da realização da HAC anestesia. E aí ela pode ser uma cefaleia de intensidade de leve a moderada ou de moderada a intensa. Então hoje a gente explicou quais são os tratamentos possíveis, né, que a gente pode ter o tratamento clínico nos casos mais leves ou pode ser um tratamento mais intervencionista no caso das cefaleias mais intensas. Cada gravidez é uma gravidez diferente. Então, cada curso a gente acaba aprendendo mais e conhecimento nunca é demais. Então a gente já está na esperança do Bernardo aqui, na espera do Bernardo, já vamos aprender tudo de novo, porque já se passaram um ano e três meses da Ana Carolina, então vamos reaprender de novo a cuidar do pequenininho que está chegando. Tira dúvidas que às vezes a gente, no médico, não lembra. E durante o curso, como tem vários especialistas, isso tira várias dúvidas, gente. Mais informações sobre o curso Casal Grávido você pode ligar no número 3309-5351.